Olá, amigos e amigas do canal da Classe de Carro, sejam muito bem-vindos. Está aqui um dos sedãs com excelente relação custo-benefício, mesma categoria de Civic, Toyota Corolla. Este é um Renault Fluence, ano 2014, versão Dynamic, com motor 2.0 flex de 143 cv e câmbio automático, X-Tronic, de 6 marchas. Um carro impecável, que está à venda aqui em nossa loja. Para você que está interessado e quer saber mais preços e informações, é só acessar classificarros.com.br. Lá você vê mais fotos do veículo, pode enviar sua proposta, simular financiamento. Nossos consultores vão te dar um ótimo atendimento e ainda avaliar seu carro na troca. Vamos começar aqui na parte dianteira, o acabamento com detalhes cromados, paróis de neblina, rodas de liga leve, aro 16, pneus novíssimos, repetidor de seta aqui nos retrovisores. Ele conta com chave presencial, tanto que nós conseguimos abrir aqui ou fechar o carro apenas apertando o botão, estando com a chave no bolso, por exemplo. Aqui, por exemplo, eu estou com a chave no bolso e estou fazendo a abertura. Essa é a chave dele, uma chave presencial, um controle remoto. O acabamento dele em couro, um carro com ótimo acabamento, você vê nos detalhes, excelente espaço interno, estamos falando de um sedã médio. Aqui nós temos o controle de ajuste de altura do banco do motorista, as portas com detalhes em couro, vidros elétricos nas quatro portas, travamento dos vidros, retrovisores elétricos. Aqui nós temos o ajuste de iluminação do farol, ou seja, altitude do foco, iluminação do painel, abertura do porta-malas e abertura do tanque de combustível. Vamos aqui para a parte interna. Um carro com pouco mais de 131 mil quilômetros. A chave dele é presencial, nós podemos usar aqui para encaixar e fazer a partida, ou simplesmente não usar ela ali, somente na mão, por exemplo, ou no bolso, e fazer a ligação normal no start-stop. Tem muita gente que acha que esse carro você tem que obrigatoriamente inserir a chave, mas não precisa. Vou movimentar ele aqui, porque nós estamos filmando na chuva. Vamos colocar na área coberta, aproveitar. Aqui estamos filmando, né? Esse é o sensor de estacionamento. Como eu havia informado, ele tem pouco mais de 130 mil quilômetros. É um carro periciado e conta com garantia da classificada. Ou seja, você tem certeza de estar comprando um carro de qualidade com toda a transparência. O volante dele é multifuncional, que nós temos aqui, comando do... Esse comando é do ajuste de velocidade. Aqui nós temos comandos do piloto automático. E o controle satélite, né? Do som que ele fica aqui atrás do manete, né? Do volante. Aqui ele controla o telefone, entrada de áudio e também pra você atender as ligações. O som dele é original. Vou até ligar aqui as luzes, né? Pra poder aparecer melhor. A iluminação é um som bem completo, com conexão Bluetooth, entrada USB e P2. O ar condicionado é digital dual zone, ou seja, nós temos uma temperatura aqui pro lado do motorista e outra diferenciada pro passageiro. Abertura, travamento das portas, né? Pisca alerta. Ali no painel, o comando, os detalhes do som também. Que é possível a gente ligar ele e ver os detalhes do som ali no painel central. Ele conta com airbags frontais e freios ABS. O câmbio automático é de seis margens, ainda com o modo manual aqui, ó. Pra frente e pra trás. Porta-objetos, né? Ou porta-copos. Temos aqui a tomada 12 volts. Um apoio de braço. Com o porta-objetos. Porta-luvas. Detalhe interessante nesse carro, menos de R$ 50 mil. Pode parecer muito nesse momento, mas tivemos vários reajustes de carros novos e semi-novos. Então é uma excelente opção pra você que busca um sedã médio de qualidade e excelente custo-benefício. Pode comparar com Toyota, com Honda Civic, você vai ter uma excelente opção nesse Renault Fluence. Ótimo espaço aqui na parte traseira. Um item interessante que eu sempre chamo a atenção, que é a saída do ar-condicionado aqui pra parte traseira. Os bancos também muito aconchegantes, com ótimo acabamento. Cinto de segurança de três pontos pra todos os ocupantes. São três apoios de cabeça. Porta-copos, né? Ou apoio de braço. A parte central aqui não é rebaixada. Esse detalhe de conforto pra quem vai na parte central dos bancos. Acabamento em couro também na parte das portas. Aqui ele fez acionamento automático, né? Nós temos a abertura do porta-malas. Um porta-malas com mais de 500 litros. Pra você viajar tranquilo, conforto na parte interna e muito espaço aqui no porta-malas. Um estepe sem uso. É realmente um carro de qualidade, que não para no estoque. Isso pelo fato de ser um sedã muito procurado. Pra você que tá querendo ver ele pessoalmente ou fazendo test-drive, é só comparecer aqui em nossa loja em Campinas, na rua Carolina Florencio, número 410, no Guanabara. O telefone é 19-3243-6665. Você fala com nossos consultores, tira suas dúvidas, avalia seu carro na troca, simula financiamento e muito mais. Tenha certeza que você vai fazer o melhor negócio aqui na Classificarros. Negociando veículos e fazendo amigos.